Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá bom, né? Eu nunca conheci o meu avô, pai da minha mãe. Não sei se ele ainda é vivo. Ele conheceu minha avó numa viagem à Fortaleza após ser separado de sua primeira esposa. Mas há 40 anos, ninguém da minha família tem qualquer notícia dele. Esse era pra ser um filme sobre o meu avô, Durval. Mas durante a montagem, percebi que esse documentário de busca revela muito mais sobre minha avó e eu mesmo. Ao invés de me aprofundar na história daquele homem que poderia ter mudado minha vida. Desde criança, escuto minha avó, Rosa, falar sobre o vovô. Dava pra perceber o quanto ela gostava dele. Ainda gosta. E ao mesmo tempo se faz presente também a mágoa. É como se décadas depois de terem vivido juntos e dado à luz uma filha, a vovó ainda não soubesse se o ama ou o odeia. Minha mãe, Alba, nunca falou do meu avô por iniciativa própria. Nunca. A não ser quando eu perguntava. Mas ela sempre respondia de mau jeito. Ela tinha 7 anos quando o viu pela última vez. Eu tenho muitas memórias dessa idade. Foi nela que comecei a pensar por que Durval não fazia mais parte da nossa vida. À medida que fui tentando me aprofundar nessa história, minha avó cada vez mais se atrapalhava, desconversava, ficava nervosa. Os detalhes não batiam. A vovó sempre me foi um misto de segurança, fragilidade e surpresa. Mas foi há pouco tempo que comecei a perceber que não era apenas meu avô que eu não conhecia. Mas essa mulher que sempre esteve ao meu lado. Minha própria avó também se tornou uma desconhecida. Até que um dia, do nada, a vovó me ligou. Ela mesmo perguntou se eu ainda queria saber da vida dela e do vovô lá em Belém do Pará. Ela aceitou me contar tudo, ou quase tudo, nessa entrevista. Descobri que minha avó foi uma excelente atriz durante praticamente minha vida inteira. Mas justo na semana das gravações, ela não soube atuar. A vovó se atrapalhava, se confundia, começava histórias e não terminava. Dizia que não queria mais falar. E ficou claro que ainda havia muito mais a ser dito. Eu saí fugida de Fortaleza com ele, com esse Duval, de avião. Para São Luís, para Belém do Pará. Depois de São Luís foi que eu fui para Belém do Pará. E daí de Belém do Pará, só Deus sabe. Ele foi para Mato Grosso. Ele foi para, não sei se foi Goiás ou Goiânia, não sei. E se passava em Brasília, Recife, todo esse lugar. Eu era mais ele. Eu era ali mais ele. Ele saía, eu ficava no hotel. Era. Ele chegava e dizia, Inalda, que ele chamava eu Inalda. Mas o meu nome não é Inalda, é Rosa Alvina de Jesus. Quem era Inalda era a esposa dele, Gíssimo. Agora tinha um negócio de me chamar, eu tinha apelido de Inalda. Mas só que nos meus papéis não era, não botava, só teve uma falhazinha aí, umas coisas que botava Inalda Carvalho. Mas eu digo, não, esse negócio não sei. Mas eu como era viva e eu sabia que eu não era traficante de coisa a meu nome, é não, Rosa Alvina de Jesus, Rosa Alvina de Jesus. Eu vivi com ele sete anos. Ele gostava muito de jogar, jogar dominó, jogar no salão. E eu ia ver lá os navios chegavam, as coisas, tudo demais, as meninas, porque eu era novo. O vovô era representante de uma indústria farmacêutica. Era parte de seu trabalho viajar por todo o país. Durante anos, minha avó acompanhou o vovô em suas viagens. Mas com o nascimento da minha mãe, elas acabaram de vez. Minha avó disse que já estava cansada mesmo, que queria ficar em casa. Mas o que ela não esperava era que com o passar dos anos, a presença do vovô em sua casa seria cada vez mais distante. O dinheiro que ele mandava, quando estava fora, era mais presente que ele mesmo. Até que minha avó descobriu o motivo real de sua ausência. Eu recebi, foi carta dela na minha cara, na casinha que eu morava em Belém, e ele chegou ao carteiro, com duas cartas. Eu recebi, disse assim, vi, duas cartas. E quando eu tomei um susto, que eu lia assim, Iva Almeida Barra de Grã, do Valdorado de Cavalho de Grã. Tá bom, né? Tá. Ele chegou de viagem, aí deixei ele bem juntado, foi pra Alba, minha filha e tal, abraçou ela, beijou, e tal, e tal. Aí eu assim, minha desconfiada, sério, né? E aí, fiquei, eu fui disse, Duval, tem uma notícia aqui pra você. Uma, uma, aliás, não são boas duas não, mas uma não é muito boa. Aqui, isso aqui, olha. Essas duas cartas aqui. Essa carta aqui é da sua mãe, que faleceu. Ih, essa carta de quem é? De quem é essa carta agora? Eu peguei você. Não, não tenho nada, não sei quem é. Não sabe, mas eu vou saber. Eu já sabia, eu já sabia. Isso aqui é a tal Iva Almeida, viu? É, mas, mas, e tal, e não sei o quê, e botou dentro do bolso do paletó. Ele pega e bota dentro do bolso do paletó. Quando ele entra pro banheiro, eu disse, você quer saber de uma coisa? Eu vou já ao bolso do paletó dele. Peguei a carta da Iva Almeida e segurei. A mãe dele completou aqui no Ceará oito anos, e quando ela tiver oito anos ou mais, que ela estudar, ela vai ler essa carta pra ver quem foi o erro, quem foi a traição do erro, se foi Duval, pai, ou se foi mãe, rosa, alvinha de Jesus. Só que eu ia chamar, né, assim, mas, né, foi isso. Eu queria que ela... Eu era nova, podia... Faustino. Nunca havia escutado a vovó falar esse nome antes. Faustino Pacheco Seabra, vizinho dos meus avós em Belém. O marinheiro negro, alto e forte, como ela escreveu. Ele era um grande amigo do meu avô. Mas após minha avó descobrir que foi traída, ela resolveu aceitar as investidas daquele homem do mar. Minha avó se vingou do meu avô Duval. A história que a vovó sempre me contou foi que ao descobrir a traição, imediatamente ela retornou para a casa de seus pais, em Quixaré, no Ceará. Mas foi longe disso. A vovó permaneceu em Belém por mais dois anos. Ela teve um caso com o ex-faustino e uma filha com ele. Minha tia Rosalba. Muito diferente da mamãe. Eu não fui engança, não, né? A senhora se apaixonou pelo Justino? Não, eu nem gostava dele, não. Ele era um caboclo do estado do Marajó. Quem era um caboclo? Ele era caboclo. O nome dele? Não, é um caboclo mesmo. Mas como é o nome dele? O nome dele é Faustino. A Faustino. Não é Justino, não. Não disse que era Faustino e ela não lembrava. Faustino Pacheco. Ó, Justino. Ó, ia atrapalhar tudo com Justino. Aí, quer que a Rosalba depois for saber? Mãe, tá com história. Contando uma história, contando outra. Justino. Faustino, Pacheco, senhora. Pronto. Não tenho mais o que eu dizer. Até o dia da gravação desse filme, Rosalba, minha tia, não sabia quem era seu pai. A vovó também perdeu o contato com Faustino. A última carta que ela recebeu dele, décadas atrás, ele estava no Canadá. Ela nunca contou para Durval que esse novo bebê não era sua filha. Ela deixou Belém levando consigo as duas crianças e deixando meu avô na dúvida da paternidade daquele bebê. A traição mexeu com minha avó de uma forma muito profunda. Transformou para sempre o rumo que sua vida levaria. Até hoje, minha avó sonha com notícias do meu avô. Ela sabe ler e escrever. Mas a mágoa que ela mantém do vovô é tão grande que, além de falsar sua separação, ela sempre se recusou a escrever a próprio punho para ele. Minha mãe tinha que escrever o que a vovó ditava. Para o vovô pensar que a carta era da filha e não da mulher que o abandonou. E dessa aqui, a senhora lembra? Não, não lembro não. Ah, sim. Tinha nove anos, né, você? Nove anos. Eu que escrevi para ele. Foi um romance mesmo. Eu ia sacar, saí, não quero nem querer. Um romance mesmo. Engraçado que você... Era eu dizendo a ele todo o tempo de ser lido. Fez o mesmo que a senhora fazia comigo, né, e fez com ele. Dias antes de começar a gravar, eu liguei para minha mãe e pedi para ela separar um jornal dos anos 70, que tinha uma matéria sobre o meu avô. Ela não conseguiu encontrar no meio de tantos livros e papéis em casa. E foi assim que percebi, pela primeira vez, que minha mãe se importava com meu avô sim. Ela se desesperou ao dar conta que havia perdido aquele pedaço de papel velho e começou a chorar pelo telefone. Eu não soube o que dizer. Fiquei tão nervoso quanto. A mamãe resistiu bastante para participar das gravações. Ela não queria, mas a vovó e eu a convencemos. No dia de gravar, ela usou um par de brincos de pérola e um colar de ouro, que foi presente do meu avô e que eu nunca havia visto antes. As cartas eu lembro muito, eu pedia para escrever e eu não queria muito escrever, porque sempre que eu ia escrever eu ficava triste. Eu não queria chorar e eu tentava chorar. cuidar também, eu disse, não, sempre passei assim, deixo no pistão mesmo, não pode deixar. E assim, eu não queria dizer que sentia falta dele, né, eu não, estava durona não, não tenho saudade, mas no fundo, no fundo. Mas eu não fui uma mãe, foi muito legal, porque está aí, está dando as provas, está tudinho aqui, não tem nada de mais aqui, que ninguém, que diga que eu sei que eu fui isso, fui aquilo, não. Agora o motivo, foi o motivo mais triste, foi ele que me enganou, foi traidor. Porque eu, cada mulher, quando trai, acho que, sei não, eu sou, eu tenho muita revolta sobre isso aí, vocês sabem muito bem. Não gostava de escrever. Agora que ele mandou, ele mandou a mensagem, ele mandou a mensagem até 17 anos. Até aqui um dos cheques que ele mandava. Até 17 anos, chegou 18 anos, ele desapareceu. Ó, qual que é um dos cheques que ele mandava do Banco do Brasil? Até 17 anos. O último contato que a vovó fez com meu avô foi no início da década de 80, depois ele desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Minha mãe tinha duas babás e minha avó uma pessoa pra ajudar em casa. De uma hora pra outra, nenhuma casa minha avó tinha mais. Com o passar do tempo, a vida é cada vez mais difícil, ela se trancou numa nova religião, virou evangélica. Daquela mulher elegante e esperta que viajou todo o Brasil, conheceu tanta gente, fez tanta coisa. Hoje, ela só sai de casa para o culto. E aqueles documentos que a senhora entregou, vovó, por que a senhora nunca disse que tinha? Toda a vida perguntava, a senhora sempre dizia, não, não tenho nada, não tenho nada, não sei o nome de ninguém, não sei o endereço, tinha tudo lá. Eu não interessava também, pra quê? E por que agora interessa? Você não sabia de nada, era pequena, nem sua mãe que podia entender, não queria entender nada. E agora, por que que a gente pode? Por que você fala que disse que vai viajar, não sei pra onde? Quer ir, quer saber, quer saber da vida dele, não sei de quem do si, quem é ele, quem não sei encontrar, só Deus sabe, se ele não tiver morrido. Por que a senhora não acha que eu preciso saber de mais alguma coisa, não, pra ficar mais fácil? Ah, pio, você é o que tem de saber, né? Você já tá por dentro. Não tem mais nada mesmo, vovó? Que a senhora nunca disse assim? Eu não saiba, não. Não, não me diga Deus. Quem se não sofreu em Deus Ah, não me diga a Deus Quem se não sofreu em Deus